Ok pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Nós estamos aqui em Guatemi, próximo a Maringá No aniversário do sueco E infelizmente não vai ter muita coisa aqui A gente tá assim, eu tô aqui meio triste, certo? Mas tem um cara que vai resolver a nossa questão aqui, entendeu? Olha só quem que tá aqui E aí Flavinho? Boa tarde galera, um abraço a todos Tudo certo aí Flavinho? Tudo, tudo certinho, graças a Deus Vai ter janta hoje ou não? Nós estamos tentando fazer aqui um porquinho no cacho Estamos procurando aqui Vamos mostrar aí Em primeira mão, estamos procurando dois sim Olha só Um pouquinho de banho Olha só que maravilha, olha só Que coisa linda Rapaz, eu tô engolindo, vou tomar uma cachaça e depois vamos comer o teu resimir desse aí Dá uma manjada E a carne de porco tá aqui temperada E olha só a carne de porco temperada Temperada tá tudo Olha aí gente Não, é coisa do Flavinho, sueco, aniversário do sueco em Maringá Hoje é dia 26 de maio Nós estamos aí firme aqui na parada aí Tamo junto Que legal E vamos firme aqui na parada aí Chegou mais um parceiro aqui também Tudo bem? Prazer Você é de onde mesmo? Júlio Júlio Eu sou o De Paula Fênix Fênix Faço parte do grupo Estradeiro A Pucarana Sim Tamo junto Júlio, você acha que nós vamos passar fome aqui? Dá uma olhada aqui De espécie alguma Olha só Vamos dar uma olhada Não tem como passar fome, né? Olha o Flavinho Olha que benção O Flavinho de Dourados Detalhe, De Paula Fala, meu amigo Sem contar que tem um boi no freezer Tem um boi no freezer É Isso é pra amanhã Dois porcos O Paiasso tá chegando aí com mais um porco Que é pra fazer assado no bafo amanhã Gente, vem pra cá porque o negócio aqui tá bom demais O Sueco merece a tua presença, hein? Vem comigo Sou o De Paula Chapecó Chapecó Track do S Grande abraço Vem comigo Vamos lá Vamos juntos Flavinho Opa, é mais aí Vem aí, vem aí, vem aí Um abraço